A minha dúvida é o seguinte, já tem uma semana que eu estou tentando contar tudo ali e não consigo. Resposta, eu estou para comprar entre uma Hayabusa 2007 ou uma Bandit 2009 a 1.250. Eu tenho 28 mil reais e achei essas motos em boas condições. Você acredita que ainda vale a pena? A ideia é viagens não tão longas eu e minha esposa. Valeu aí, grande abraço e sucesso. Seguinte, irmão. Eu já tive Bandit, sou apaixonado pela linha Bandit. Eu não recomendo. Eu só recomendo com duas situações. Se você comprar na mão de uma pessoa que você conhece. Você conhece o cabra? Tipo assim, você conhece o cara? As minhas duas Bandits eu comprei do vizinho meu. Vizinho, que é o Gabriel Silva. Beijo, Gabi. Vizinho meu, o Gabriel viajava o Brasil inteiro com essas motos. Eu sabia que ele cuidava, lambia as motos. Eu nunca lambi minhas motos. Ele lambia mais do que eu. E ele viajou o Brasil todo. Nunca quebrou. Então, quando ele comprou a moto, eu falei, Gabi, eu vou comprar essa moto sua quando você enjoar. Ele, tá bom. Quando ele enjoou, ele fez, Chico, quer comprar? Eu compro. E eu comprei duas Bandit com ele. Nunca quebraram. Por quê? Porque eu sabia que o Gabriel cuidava de todas essas duas. A Pão Deló. E que ele viajou e que ele só comprava tudo do bom e do melhor. Então, eu sabia que essa moto não ia quebrar. Que ele não ia dar corte de giro, que não ia fazer bosta. Nunca quebrou. Então, essa situação, eu recomendo. Você conhece o cara, o cara cuidou, viajou, nunca quebrou. Isso é raro, tá? Eu recomendo. Ou, se você tiver um bom mecânico, que ele realmente saiba deduzir que aquela moto ali vai durar com você, que não vai dar pau. Mas aí as chances começam a diminuir, porque o mecânico, ele não tem como olhar lá no motor. Como é que tá? Que problema que deu? Qual foi o óleo utilizado pelo antigo dono? Será que ele usou peças de qualidade? É uma moto cara. Se quebrar, irmão, é um rim que você vai vender. Seu, ou talvez os dois. Eu não recomendo compra de moto 4 cilindros usada. Ponto final. Não recomendo. A não ser que você queira correr o risco. Tá? Dependendo da moto que você comprar, eu vou fazer agora o terror, tá? O terror que eu vou fazer agora com você. Porque eu gosto disso. De fazer terror. De lançar o caos. Imagina você... Olha que massa. Porque eu sou desses mesmo. Vou até botar o fundo musical, pra você ficar mais impressionado ainda. Porque eu gosto assim, entendeu? Presta atenção. Eu vou botar um fundo musical, que é uma delícia, pra você pensar a cena. Presta atenção, ó. Imagina, viu? Você tá viajando, viu? Com sua esposa. E aí você tá lá. 120 por hora. 120 por hora. Você é doido lá, curtindo na sua bandite que você comprou de um Zé qualquer. Não, LX. Seu mecânico, que pode ser um Zé, orelha seca. E aí você chegou lá e... Ah, vou comprar, vou viajar com minha mulher. Feliz da vida. Olha, sobe o som. Olha o que é que te aguarda quando você comprar essa Rayabusa aí. Imagina você virando Superman, hein? Bom, é o seguinte. Aí imagina, você compra a Rayabusa 2000... 2000 e quantos que você quer? 2007. E uma bandite 2009. Aí você tá lá, pimpão. Eu não vou nem botar a sua senhora no meio, porque... Ela não tem nada a ver com a sua loucura. Aí você tá lá, pimpão. Mete 100. Começa a subir. Aí vem lá, seu fufu lá, começa a formigar. Vou meter 120, 140, 160. O motor trava. Sabe por quê? Porque o Zé lá atrás não botou um produto de qualidade na moto. Não botou um óleo. Não fez a manutenção devida. E você não sabia. Aí depois de seis meses, você lá usando. Aí no dia que você quer dar uma cacetada na moto. Motor trava. Sabe o que acontece com você? Você vira Superman. E aí depois sabe que você vai cair uns 200 metros depois. Quando você tiver lá 160 por hora. Motor trava. Você perde o controle. Você vira. Estrelinha de pastel de carne. Eu vou botar só você no meio. Não vou botar sua esposa não. Você quer viajar com sua esposa, né? Só você no bolo. Pense nisso. Compre uma moto 4cc usada. Você vai ver o inferno de perto. É o caminho mais rápido para o inferno. Aproveita para fazer seguro com a BNP Seguros. Está aqui na descrição, viu? Seguro de vida. BNP Seguros. Sai barato e você não atrapalha a sua família quando você for para o inferno. Entendeu? Estou falando sério. Estou falando sério. Seguro de vida. Porque quando você morrer, pelo menos paga as dívidas. Ou deixa a sua família mais confortável. Agora eu te digo. Vai sozinho, entendeu? Anda com a moto 2007. Abusa. Vai, filho. Compra. Entendeu? Mas você deu uma opção aqui de uma Royal 650. Vai de Royal 650, fi. Moto Zero. Entendeu? Anda devagarzinho. Tá? Bota o banco da GV Bancos. Porque pelo menos a Interceptor... O banco é... O original é uma bosta. Então você bota o da GV Bancos. Roda devagar. Esquece esse negócio de moto 4 cilindros. A não ser que você queira pagar 60 conto na Suzuki. Paga 60 conto na Suzuki Moto Zero. Pronto. Entendeu? Moto Zero quilômetro. Aí você sabe que é sua. Você vai cuidar. Aí você vai. Não tenho nada contra a moto 4 cilindros. Agora, moto 4 cilindros usada. Aí você vai falar com o Sats. Sats Angus. Entendeu? O seu Sats. Ó. Ó. Ó a voz dele.